Queria saber mais algum tema que você, aliás, vamos fazer como você fez lá na exposição no sentido do nascer, e que eu entrei lá, eu era a pessoa que estava assistindo a exposição e a Helena era a monitora que estava lá me explicando, e aí eu cheguei na parte que no começo da exposição a gente primeiro engravida, né, então seja homem ou mulher, então a gente recebe lá uma fotinho na barriga e tal, e a gente grava, e daí você dá algumas explicações em relação a fazer pré-natal, e também tem algumas brincadeiras que são feitas lá em relação, você lembra de alguma das que estão lá pra falar? Lembro, a gente dá parabéns pra pessoa que agora ela vai ter um bebê, e aí a partir daquele momento ela vai começar a jornada dela grávida, e vai ali cuidar do bebê dela, conhecer melhor o bebê dela, e se preparar pro encontro dela com o bebê, que é o parto. Então eles chegam ali, aí vai pra etapa, né, não sei se você lembra da segunda etapa, que é a lojinha. Sim, a lojinha foi o que mais me impressionou, a lojinha que tinha várias pegadinhas lá, né, como é que é? É uma lojinha que tem vários produtos, e aí são produtos, assim, eu sempre gosto de falar que é irônico, mas ao mesmo tempo é muito verdadeiro. Então lá você tem vários produtos, tem o parto marcado, tem o parto sem dor, aí tem lá a mamadeira grande pro bebê dormir a noite inteira, que é numa garrafa de refrigerante, então tem vários produtos aí que a gente acaba fazendo lá o marketing irônico, mas que acontecem muito na sociedade. Então aí a gente faz lá a venda de tudo, do parto marcado, do parto sem dor, de tudo isso pra mulher, e ainda faz promoção. E cesárea às cestas, às 18 é 50% de desconto. Então, nessa etapa a gente já oferece ali os produtos, e aí se a pessoa resistir aos produtos, passa pra próxima etapa, que são os vídeos, e aí são os vídeos, não sei se você lembra. Lembro, lembro de tudo. E uma questão, só pra gente voltar, só pra voltar na lojinha, né, esses produtos todos, gente, são pra justamente ironizar e levantar aquela questão, não, mas como assim eu vou comprar uma cesárea com hora marcada, como assim eu vou comprar uma mamadeira sendo que já tem o peito natural, o parto em si é natural, né, e aí uma pergunta que eu já sei a resposta, mas a gente tá aqui com um monte de gente vendo, então eu quero saber, você pensa em ter filho um dia? Já passou isso pela sua cabeça ou não? Sim? Sim, gostaria muito. E você tendo um filho, você pensa em ter parto normal ou cesárea, ou não sabe? Eu penso em ter um parto normal, é meu grande desejo. E conta aí pra turma, por quê? Como assim que você tem esse desejo já com essa idade? Você já pensa nisso? Ah, o dia que eu tiver parto normal, o que que é melhor do parto normal em relação à cesárea? Eu acho que tem algumas vertentes quando a gente fala disso, tem a vertente que é o melhor cientificamente e o que seria melhor pra mãe e pro bebê fisicamente e tem outro lado que é o psicológico, né, o que que a gente tá desejando, o que que a gente pensa. Eu acho que do lado, assim, científico, o parto normal pras mulheres e pros bebês é melhor por diversos quesitos. Pra mulher, uma coisa muito falada aí já é a recuperação, aquilo o corpo já foi perfeito pra isso, né? Então o nome por si só já diz, eu deveria dizer, parto normal. Não é tão normal assim na nossa sociedade, mas que deveria ser. E que é, quando respeitam a fisiologia. Então, o parto, ele é melhor pra mulher por isso, pela recuperação, porque o corpo dela já tá preparado pra isso. Então a cirurgia de médio porte acarreta diversos riscos, aumenta a mortalidade, aumenta a infecção, hemorragia. E pro bebê é essencial também, porque aí ele já tem contato ali com as bactérias da mãe no canal de parto. Então ele já tem a compressão, né, do tórax, então ele já acaba tendo uma adaptação melhor no meio extrauterino. Os bebês nascidos de parto normal têm menores riscos de ter desconforto respiratório. Então, os benefícios são diversos. E aí eu acho que pelo lado psicológico, quando a gente começa a estudar e descobrir, a gente vê que também é um momento muito único na vida da mulher, porque é um momento de conquista e de encontro, né? Ali você vive o hormônio do parto, a ocitocina, o hormônio do amor. Então você vive ali um pico de ocitocina no parto. Então é uma experiência muito na cabeça também, não é só física. Então eu acho que eu desejo por esses dois quesitos, porque eu acho que é uma experiência muito poderosa e muito transformadora psicologicamente e pelo lado físico, científico, né, eu acho que é muito benéfico pra ambos, é o mais seguro nas condições normais, né, é o mais seguro pra ambos, na maioria das condições, na verdade. No dia que eu descobri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.